A classe média não foi para as ruas por causa da corrupção A classe média foi para as ruas por causa do ódio que devota ao PT A classe média foi para as ruas com medo de o filho da empregada tomar o lugar no emprego do filho da madame Se a classe média tivesse de fato ódio à corrupção a avenida paulista estaria engarrafada desde que esses golpistas assaltaram o poder Porque eles continuam a assaltar o poder mesmo depois de assumirem o poder E as panelas da classe média de São Paulo estão em silêncio Por que a classe média que desempenha o papel de capataz da Casa Branca? Por que a classe média não vai mais para as ruas?